Um jovem de 22 anos foi detido pela polícia judiciária por suspeitas de abusar sexualmente de duas meninas na Amadora. As vítimas eram vizinhas do alegado agressor. Tudo parecia ser um ambiente de vizinhança feliz, em que a proximidade entre os vários moradores no Conselho da Amadora era grande e terá sido nesse contexto que o jovem de 22 anos atraiçoou a confiança dos vizinhos. Ao que apurámos, dada a proximidade, em alguns momentos de ausência temporária, os pais das duas meninas de 7 anos de idade até deixavam as crianças com o jovem vizinho. Até ao dia que uma das meninas confessou à mãe o que se passava. O suspeito terá primeiro abusado sexualmente de uma delas e filmou o ato. Com as imagens, ameaçava a vítima dizendo que se contasse a alguém o que tinha acontecido, partilhava o vídeo. Depois, envolveu outra menina vizinha da primeira vítima e do agressor. Abusou sexualmente das duas crianças de 7 anos ao mesmo tempo e voltou a filmar. Mais uma vez, ameaçou divulgar o vídeo. Apesar do medo incutido pelo suspeito, uma das vítimas contou à mãe o episódio criminoso e, de imediato, apresentou queixa na PSP contra o suspeito. O caso foi então comunicado à polícia judiciária. Os episódios aconteceram em março e em abril e o suspeito foi detido na semana passada e, por isso, já foi confrontado com as provas em tribunal. O juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação da prisão preventiva. O trabalho de investigação da Brigada de Crimes Sexuais de PJ ainda não terminou. Os inspectores procuram rastro do vídeo para perceber se o suspeito terá partilhado as imagens com outros predadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto